Ela não acompanha? Deixou sozinho lá? Aí é complicado, né? Vou segurar a varanda Subindo a varanda Se tiver bem a visão Varanda limpo É B, é B, é B Meio tem um cara na porta Marcelo LJK Como assim qual é a prata? Não entendi O cara tá na beia atrás do carro Isso, lá no cantinho, atrás daquelas caixas ali Checa aí, checa aí O que é prata? Fala Daiane Gomes, deixa aquele like pra ajudar nós Valeu pela confiança, vou jogar muito agora Essa confiança é importantíssima Oh, oh, oh Falei